DJ Boy, DJ Boy, passa a visão É porque o preto tá massa e sou de nóis tá mais sorridente Vou ligar no boy pra nóis fazer um pião Contra ariano tudo, recalque tá inseguro, sempre em cima do muro Este futeu quebrou a cara que pensou que nóis não pava Várias noites deserto, tive que caminhar na ave da lerada quebrada Garimpando sem ter nada, cagaro e coragem, ai não consegui embaçar E aquela nave que sonhei, tô no apetite pra buscar Não vai ser meu primordial, mas também quero desfrutar Então imagina a navona de teto aberto, vou sonhar mesmo, também posso conquistar Perguntar pro menor da favela, qual é a cor da nave sensação Quantas madrugadas nóis sonhou, correndo pra não virar ilusão Perguntar pro menor da favela, qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nóis sonhou, correndo pra não virar ilusão É porque o preto tá maciço, hoje nóis tá mais sorridente Vou ligar no boy pra nóis fazer um peão Contrariano tudo, recalque tá inseguro, sempre em cima do muro Este futeu quebrou a cara que pensou que nóis não pava Várias noites deserto, tive que caminhar na ave da leirada quebrada Garimpando sem ter nada, com a cara e coragem Ai não consegui embaçar, e aquela nave que sonhei, tô no apetite pra buscar Não vai ser meu primordial, mas também quero desfrutar Então imagina a navona de teto aberto, vou sonhar mesmo, também posso conquistar Perguntar pro menor da favela, qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nóis sonhou, correndo pra não virar ilusão Perguntar pro menor da favela, qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nóis sonhou, correndo pra não virar ilusão DJ boy DJ boy DJ boy Passa a visão